Boa noite a todos. É com imenso prazer que participo deste momento festivo, organizado pela turma do terceiro ano do ensino médio. Aproveito a oportunidade para agradecer aos pais pela confiança no trabalho educacional desenvolvido na SENEG durante estes anos. Agradeço também a diretora pedagógica Déia Leone pelo apoio e o trabalho com os alunos, professores e pais. Aos professores e funcionários pela dedicação por todo o período letivo. Gostaria de parabenizar a comissão de festa através das alunas Juliana, Ana Luísa e Bruna e a professora Rita pelo empenho dessa tarefa difícil. Aos alunos gostaria de dizer da importância do seu legado. Aquilo que você vai deixar com sua marca. Aquilo que você construiu de positivo e que nós não vamos esquecer. Por isso, gostaria também de dizer que é com imenso prazer que gostaria de citar os nomes. No cerro, parabéns aos alunos que se destacaram nas mais diversas atividades, que foram várias. Desenvolvidas no colégio. Nós temos certeza que o seu time vai constar no próximo ao pó da SENEG. Aprovado para uma importante faculdade no ano de 2012. Por último, gostaria de agradecer a Deus pela força para vencermos os grandes obstáculos da vida. Não poderia deixar de esquecer aqui também o nosso aluno Caíque. Quando falo em Deus, falo pensando sempre no Caíque. Esteve conosco aqui durante esses anos. Não foi possível comparecer a essa festa, mas gostaria de citar o nome do Caíque. Parabéns a todos. Um forte abraço. Sejam felizes. E muito obrigado.